Extremamente desagradável É mais forte do que eu Durante a minha aturada pesquisa para descobrir um tema para hoje Comecei a fazer scroll down nas páginas dos jornais portugueses Tchii, tchii, tchii Isto é o que acontece quando se passa por um jornal português Tchemos sempre, não é? Tchemos sempre muito e acho que há certa altura tchido mais Porque cheguei àqueles anúncios suspeitos Não sei se já repararam que se encontram no fundo Das páginas Habitualmente estão relacionados com as tuas pesquisas, Joana Marques Olha, então vais ver o que é que vem daqui Rapidamente esqueci as notícias É um problema que eu tenho, às vezes foco muito nos rodapés E esqueço o que está por cima Mas estão mais no meu ângulo de visão A parte má é que não fiquei a saber grande coisa Sobre o fim do mandato de Joana Marques Vidal Sinceramente, eu acho que só havia espaço para uma Joana Marques Mas pronto A parte boa é que trago-vos aqui o segredo para emagrecerem Se calhar isto tem a ver com as minhas pesquisas, não sei Exclusivo, novas gotas de emagrecimento arrebatam o país Mãe Lisboeta bate o recorde mundial ao perder 20 quilos em 4 semanas Depois das mães de Bragança temos as mães de Lisboetas Eu cliquei, claro, até porque sou competitiva E gostava de bater o recorde dessa mãe Lisboeta Fui parar a um site chamado Diário de Saúde Materna Que finge ser um jornal E diz coisas como remédio revolucionário Chamado por alguns do santo grau da perda de peso Fiquei logo interessada E depois dizem mais Jessica Simpson ou Ricky Gervais perderam uma quantidade significativa De gordura corporal somente com estas gotas Deve ser, deve Eu ficava mais desiludida por saber que o Ricky tomava estas gotas Do que com aquele escândalo do do ICK Mas há mais A nossa leitora Maria de Coimbra Portanto isto já extravasou Lisboa Relatou que perdeu mais de 22 quilos em 5 semanas Enquanto fazia esta dieta com as gotas EcoSlim No seu blog ela afirma Eu não conseguia acreditar o quão fácil era Eu mudei a minha alimentação Não mudei a minha alimentação Já me estava aqui a frigir a boca para a verdade Nem mudei a minha rotina diária Mas a gordura derreteu Como se fosse manteiga Sentou-se em cima da frigideira e... Isto já deixa o domínio da dietética Parece-me entrar assim no campo do Luís de Matos, não é? Mas há mais Cliquei ainda no outro link A melhor solução para a perda de peso De que nunca ouviu falar Interessou-me porque é difícil Haver uma solução da qual não tínhamos ouvido falar ainda Depois da seiva, do talon ou da Herbalife Ao abrir lei o produto Arrebata Hollywood Eu ainda pensei que fosse castração química Para solucionar aquele probleminha que eles têm lá agora Mas não Afinal é só o segredo do Dr. Oz Que terá revelado no seu programa Que depois de muitos testes e pesquisa meticulosa A sua equipa encontrou um produto Que faz as pessoas perderem E reparem Entre 23 e 27 quilos num mês É uma coisa muito específica O Dr. Oz é... Divido o consultório com o Dr. Phil Existe mesmo, não é? Existe, existe São aquelas São do mesmo género Estrelas de televisão São amigos da Oprah Se calhar vão ser vice-presidentes Ele diz que é um produto seguro E que custa quase nada Se o Dr. Oz tivesse descoberto isto Era melhor que o sentido da vida Ou um furo de petróleo Não é uma coisa que emagrece E não custa nada E que não me deu esta descoberta? Chocolite Boa Boa Assim sabe que conquista logo os gordinhos à partida Claro Sobretudo gordinhos disléxicos Que nem notam cá ali uma vogal trocada E de que é feito o Chocolite É de algas Cacau Farelo E trigo sarraceno Eu acho que não era preciso assim Tantos meses de pesquisa Para fazer esta papinha Farelo é Chocolite E é assim uma brincadeira com o Chocolite Deve ser isso Já estou aqui a ver Confesso que já estou aqui Tanto cacau Cacau é fruta Faz sentido Para mim é fruta Não, mas eu não percebo assim tanta ciência Não é tantos investigadores Só para fazer essa papa Parece aquelas papas que os miúdos fazem na escola Além destes dois Havia milhares de chamarizos nos jornais Eu não abri mais links porque já tinha gasto todo o meu dinheiro Aliás, se alguém quiser Chocolite Tenho aqui as paletes Para partilhar convosco Mas partilho então mais alguns slogans Ex-soldado revela truque fácil para crescimento muscular Verifique Esperava que um ex-soldado pudesse revelar coisas mais interessantes Táticas de guerra e assim Um tipo vem da guerra E nós esperamos que ele nos conte coisas incríveis Não como acabar com a celulite Mas pronto Beba isto meia hora antes da refeição E a gordura desaparece A minha aposta é que isto seja cianeto Desaparece muito tudo Outra que vos pode interessar eventualmente Nova moda de ganhar dinheiro Para pessoas nascidas entre 1941 e 1981 Ah, olha, nós sempre fomos inês Ainda dá, ainda dá para nós Para mim não dá, mas eu vou-vos passar o link Cientistas Isto faz adormecer duas horas depois da toma E eu penso assim Mas só os cientistas é que adormecem Se um arquiteto tomar não lhe acontece nada Muito bom Outra O sabão simples pode curar absurrias em apenas 3 dias Na fotografia, no entanto, vê-se uma pessoa a passar um limão pela axila Como se fosse colombo Fiquei intrigada, mas não abri E por fim, esta foi a minha preferida também com uma fotografia estranha Aos 40 anos parece que tenho 25 Mas isso porque todas as manhãs eu Reticências E na fotografia Vê-se uma senhora a fazer a barba E o pequeno Eu cá, só não tiro o bigode Depois parecia que tinha 9 anos Eu gosto de me manter assim madura Extremamente desagradável É mais forte do que é